Oxe, fala aí galera do canal, beleza? Aqui o Lohan Kessner E aqui a gente vai jogar três testes, caramba! Aqui, torce pra mim, gente! Ei, 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 eu sou melhor daí, mãe Não é nada, tio Gente, torce por mim Essa parte dourada Gente, torce por mim Eu sou melhor aí, ó Tudo que começa? B, B Corre Onde é que eu tô correndo, caramba? Vai, botar, 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 botar Ai! É Lohan, que é Brasil, rapaz Segura o bem, papapá, tu tá Calma, ainda não Isso Ai! Eu não tô entendendo nada Posso, meu Deus Oh, não tô entendendo nada Eu sou Brasil Ah! Ai, meu Deus Posso Posso por mim Vai, né? B, 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 B Isso B Olha aí, ó Onde é que é pra correr? Ah, desculpa, desculpa Aqui Como é que é pra correr? Como é que segurar pra dar a rasteira? Meu mãe Não Isso 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 Ah, quase tô fazendo a golcada Vou te meter lá Gente, eu sou Alemanha Bona, toca Bona Manda pra chutar Quase Morre, Brasil B, Lohan Bebe Só se for B B Vai, rapaz Assim, rapaz B Quando tu vem de perto Tu dá um B Ou tu segura o A pra dar a carrinha Ei, rapaz Agora me dá um ponto Segura o A, rapaz Segura o A, segura o A Isso Essa é a bola É a bola Se a bola A bola dos pênaltis B Pênaltis Vamos pênaltis Eita, caramba Foi É, sei que se a bola Não, tu escolhe o A, bateu o gol Receba, receba Aqui, aqui, ó Caramba Tu tem que segurar aqui, ó Diz que é É, vai segurar o lugar Que apertar a bola Bolaço Ah, é, né Vai ver É, vai ver Não, não é só esse lugar Não, tem vários Eu tenho que apertar no B Não, lá Não, tu tem que achar Aperta no Lá Gol Respeta Agora ele vai ver Agora ele vai ver Agora ele vai ver Gol 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 Tá empatado, tá empatado Gol Gol Nesse movimento Não, não é só pedo Não, não é só pedo Não, não é só pedo Acerta esse, Lão Acerta esse Acerta esse Agora é onde que segura Manda que segura Eu ganhei Galera, eu perdi Faz isso uma vez Vou ganhar mais uma vez Normal Se alguém ganhar Ou se alguém perder Vai comigo Se alguém perder O Brasil e a Argentina Nessa grande disputa Forte Galera, tô vendo esse jogo aqui Mas eu fiquei eliminado E quem ganha essa taça Na final Quem perdeu a filha Eu até suei É, mano Não pode sair Lohan tá reclamando Lohan aqui Olha ele Eita, de bicicleta Quase Cuidado, Lohan Não é não A gente pode fazer gol De bicicleta De gol De bicicleta Gente, quase É porque eu não tava ligado Vou te deitar no FIFO Vai Isso é FIFO 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 Oi É FIFO É FIFO É FIFO Eu acudeci pra morrer Eu acudeci pra morrer Oi Você tá me tirando do céu Tá confundindo Eu sinto Lohan da paz Se é errado A ordem É FIFO Meu Deus não sei o que É FIFO É FIFO É FIFO Lohan tá usando pele Lohan Gente, deixa nos comentários Gente, morreu é mentiroso Tu viu aquele vídeo dele? Olha aqui, ó Peraí, ó Você é mentiroso Eu acho que tô errado Quem tá usando o Brasil é Quem tá usando o Brasil é Lohan E ó Lohan Vai dos pênaltis Pênaltis É pênaltis, cara Quem bate primeiro é o Lohan Lohan acerta Lohan acerta Eu sou o Brasil Um acerto Meu irmão Um acerto Um acertou Olha Lohan Lohan Agora é meu irmão Meu irmão acerta Agora é Lohan 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 Acerta De curva Vem mão agora Mais velho Ele acerta Lohan O Lohan L oh Lohan ganhou Lohan Se Lohan Acerta Se Lohan Errar Ele perde Erra e perdeu Morra perde Agora é eu que vou contra a Juan Galera, agora é vocês Agora é vocês Quem ganha agora? Olha isso Vocês vão ver Gente, eu perdi Mas eu vou Eu vou doer Isso, né Ronald? Deus sabe que eu não viveria Sem você Mais uma vez, cantem, cantem Está chateada Até o seu tempo Deu nada Bora, Ronald Bora Bora Bora, galera Mais um doer E o rapaz E o rapaz O cara ficou Nossa Bachelor Sai na rua Tá no monte São Boto God A mão Puka A rua Pronta O thankfully A Ruta Eu não posso esperar mais. 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 Bora, Roura. Eu estou jogando mesmo. Tá dançando pra quê, ó? Pra tu. Quarto só. Eita. A relógia tá na minha frente. A subadrabola não é nadinha. Errou o cor de Roura. Eu e ele só uma vez. Agora tem um testigo. Vai, Roura. Bora, Roura. Bora, Roura. Bora, Roura. Bora, Roura. Bora, Roura. Bora, Roura. Esse daqui é de bicicleta. Eita do... Esse lá vai ficar, Roura. Eu e igual de a escurso. Não. Eita do... Esse é o erro. O que é isso, Roura. O que é esse, Roura? O que é isso? O que é isso, Roura? O que é isso, Roura? Ah, creio! E derrou! Se você está na incerteza, eu não tenho nenhuma dúvida mais fortalecer. Bora, amor! Ela é muito doida! Acabou! Acabou! É, copiou! O copiou, mundial! Agora vai ser eu, agora eu! Vai, amor! Gente, ganhei! Só uma vez, agora eu perdi para o meu irmão. Será dificultar de novo. Não, é eu! É eu! É eu! Oi! Eu estou usando o Brasil! É segundo tempo! É segundo tempo! É um bolato de bicicleta! Não é, amor! Não é, amor! Tem bicicleta! Mostra aí, mostra! 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 Não é, amor! Mais chicleta! Não, é eu! É um meio, amor! É segundo tempo! Não, é o segundo tempo! Só é segundo tempo, amor! O meu tivesse dizido! Não! Não! O que é o que é o importante aqui, gente? E não me ama mais Eu vou sofrer nem tu mais Vou te dar E eu te fico muito feliz Quando você me faz E eu te fico muito feliz Como é que faz pra fazer aquele negócio lá que o irmão faz? Para Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fica assim, fica me batendo Para Mas isso Tá deixando o outro Calma Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem 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 É verdade É, rapada, é verdade, rapada. Parecendo o Bruce Lee. Segura o ar. Deixa eu falar. Maior? Pô, puxa a sua mão. Não, tá bom, vai ver. Para terminar, deixa eu falar. Eu não trouxe como você. Dá quase. É, qual a jogou um jogo de lupa? Não, não. Futebol tá melhor. Futebol tá melhor. Fete, por quê? Segura o ar, Rôles! Segura o ar! Quase! Tira o pé no chão! Cadê você, Raimundo? Tudo bem! Meu Deus! Meu Deus! O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Ela vai ser o cedo! Eu sou muito cedo! Eu sou muito cedo! Segura o ar! Segura o ar! Quase! Isso, cantei! B, Ronald, B! Vai para os pênaltis! Acerta! Você conhece? Bora, bora! Aqui! Lá vem o gabbro! Bora o que vai acontecer! Bora! Foi! Fui! 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 Reinaldo Júlio O que é Paulo? Estrada sem como Salva-seiro MTVC novela Arco-íris sem cor Quando a família do merco Sem calor Conjunto o amor Como enganar o coração Pega chapuz Relaxa por isso aqui O cara chutou a bicicleta O cara chutou a bicicleta É o outro vídeo É o outro vídeo É o outro vídeo Já deixou de ver o louco Não dá Pra ficar Sem te ver Seu 100% amor Arraça a pedra E ele O bebê O bebê É o outro século O bebê O bebê E ele O bebê É o bebê Só vai fazer o gol Community Tu tem que acertar todos os chutes, Ronald Pra tu ganhar de novo Tu tem que acertar todos os chutes, Ronald Pra tu ganhar de novo É É, agora foram de luta Foram de luta De luta aí não consegue